LITUGIA Caros irmãos da Colo de Deus, em explicar o que é a liturgia, porque é o centro da vida cristã. Pode parecer estranho dizer isso. Eu vou dizer assim uma frase meio bombástica, depois eu explico. A igreja existe para a liturgia. Isso é mesmo. Tudo na igreja. Se você quer reduzir a um mínimo comum, se você quer reduzir a um núcleo, é a liturgia. Por quê? O que é a liturgia? A liturgia é a celebração dos mistérios de Cristo. Deus, para nos salvar, nos quer dar a vida dele. Salvação, em geral, quando a gente fala salvação, a gente pensa assim, salvar, Deus nos salva, perdoando os nossos pecados e nos dando a vida eterna. Isso não está errado, mas isso é só meia verdade. Isso está só no meio do caminho. A salvação é algo muito mais profundo. Veja, nós todos, a criação toda é limitada. Você é limitado. O seu coração tem sede de infinito. O seu coração tem sede de uma plenitude, de uma felicidade, de uma paz, que nada nem ninguém pode dar. mas não só o seu coração. A criação toda, ela geme com dores de parto. Se você perguntar a um astrofísico, se você perguntar a um cientista da natureza, eles vão dizer que a natureza está a caminho. A caminho para onde? O universo está se expandindo. expandindo-se para onde? Veja, toda a criação é como se tivesse saudade de algo. É como se estivesse caminhando para algum ponto. E isso na gente, nos seres humanos, é muito mais trágico, porque a gente tem consciência dessa saudade. Às vezes, não sabe dizer o nome dela, mas tem sede. E que saudade é essa? Veja, é sede, nada mais, nada menos, que sede de Deus. Aquilo que Santo Agostinho dizia, tu nos fizeste para ti e o nosso coração estará inquieto enquanto não descanse em ti. Isso é verdade. É uma sede tremenda. A gente procura erradamente saciar de mil modos. Pode ser bebida, sexo, droga, status, prestígio, dinheiro, amizades, projetos megalomaníacos. Mas nada disso sacia o nosso coração. Nosso coração tem sido ele de infinito. E só no infinito ele repousa. Pois bem, agora preste atenção no que eu vou dizer. No cristianismo, na Sagrada Escritura, a salvação é isso, é receber a plenitude da vida divina. Então, a salvação no cristianismo é a comunhão com Deus. Veja, salvar-se é receber a vida de Deus que turbina, que plenifica a minha vida humana. Então, isso é a salvação. Dito de outras palavras, Deus nos criou para ele. Deus nos criou sedentos. e só quando ele se dá a nós, a gente é a gente de verdade. A gente é a gente pleno. Então, Deus nos criou para nos salvar. Deus nos criou. Olha como é interessante. Quando a Escritura diz que Deus criou falando, falar é gerar comunhão. Falar é abrir o coração, é dizer quem eu sou. Falar é esperar a resposta. Compreendem? É a comunhão com Deus que nos faz plenos, que nos salva. Sem a comunhão com Deus, o homem nunca vai ser o que ele deveria ser. Nunca chegará a ser aquilo para que ele foi criado. Seria como um botão que nunca se abriu em flor. Veja, seria uma obra de meio de caminho que nunca chegou à plenitude. Então, a salvação é isso. Agora, veja, Deus nos criou para nos salvar. Deus nos criou para a comunhão com ele. Mas, desde o início, o homem disse não a isto. Aí entrou o pecado. O pecado é o não que o homem dá a Deus. O homem acha que é pleno. O homem acha que pode ser feliz, pleno, cheio por si mesmo. E vira o rosto para Deus. Esse é o mistério do pecado. O pecado é isso. O pecado é o não ao Deus que me disse sim. Que me criou para ele. E que espera o meu sim livremente. Porque se o homem não tiver liberdade de dizer o sim, não é comunhão de verdade. A comunhão só pode existir na liberdade. E o homem disse não. Aí é que entra Jesus. Jesus veio ao mundo para nos levar à comunhão com Deus. Veja, ele se fez homem, um de nós. eu vou explorar isso na próxima gravação. Ele se fez um de nós para nos contagiar com a sua divindade, com a sua vida divina. Aqui já um detalhe importantíssimo. Em Deus não existe coisa. Em Deus tudo é pessoal. Por exemplo, o amor em vocês é uma coisa. Está certo? A bondade em vocês é uma coisa. A força é uma coisa. em Deus não existe coisa. Tudo é pessoa. O amor em Deus é o Espírito Santo. A força em Deus é o Espírito Santo. A graça em Deus é o Espírito Santo. A vida, a glória em Deus são o Espírito Santo. Então, Cristo veio ao mundo para que cheio do Espírito Santo, olha o nome Cristo. Cristo quer dizer ungido. Cristós traduz o hebraico mexia, quer dizer ungido. Cristo veio para que como homem ungido pelo Espírito Santo, ele nos desce esse Espírito. Esse Espírito é a vida de Deus, é a energia de Deus, é o pensamento de Deus, é a força de Deus, é a glória de Deus. O Espírito nos enche de Deus, nos salva. A questão é que como o homem tinha dito não, para que ele possa receber o Espírito assim, é preciso que esse não seja corrigido. E isso custou a morte de Cristo. Então, veja, Deus quer nos dar a sua vida, vida que nos planifica. Eu vou dizer como os teólogos chamam isso, está certo? Chamam de graça elevante. O que quer dizer isso? Deus me criou para me elevar até a natureza dele. Deus criou o homem, olha que coisa, para divinizar o homem. São Basílio Magno, grande doutor da igreja, bispo de Cesaréia no século IV, ele dizia, o homem é aquele ser a quem foi dada a ordem de se tornar Deus. Estranha essa frase, não é? E, no entanto, é a nossa fé, é o miolo da nossa fé. Menos do que ser Deus, ou seja, menos do que ter a vida de Deus, não realiza você. Menos do que Deus, não sacia você. Porque Deus criou a gente para isso. Deus criou a gente como Santa Teresina dizia, como pardais com olhos de águia, com coração de águia, com a sede de voar bem alto, mas as asinhas pequenas, é que as nossas asas verdadeiras são o próprio Espírito de Deus. E Jesus veio para dar isso. Agora, como no meio desse projeto tem o nosso pecado, é preciso que, primeiro, esse pecado seja tirado. Então, a salvação também é isso, é remissão dos pecados, é o perdão dos pecados que veio pela cruz de Cristo. Mas veja, o perdão dos pecados não é o fim em si mesmo. O perdão dos pecados, vamos dizer assim, é a limpeza de barra para que Deus possa dar o que Ele quer dar, o Seu Espírito Santo. E isso acontece na liturgia. Veja, aquilo que Cristo conquistou com a sua vinda, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição com o Pentecostes, torna-se presente, atual, atuante na nossa vida, na liturgia. Então, quem primeiro celebra a liturgia, a liturgia é primeiramente a ação de Deus. Em cada celebração litúrgica, o Pai, pelo Filho, nos dá a sua vida. Essa vida é o Espírito Santo. Para que a gente cheio do Espírito Santo preste o culto, o louvor, a adoração, a intercessão ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Então, repare como a liturgia está nu, está no coração da igreja. A liturgia está no coração do que é ser cristão. A liturgia está no coração da salvação. Vou parar por aqui. Você pense bem, retome isso tudo que eu estou dizendo, tente encaixar com tudo que vocês sabem da escritura, de teologia. Coloque isso bem claro, arrumado na cabeça, para a gente continuar no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.